Fala rapaziada, Maquel William na área Eu sei que vocês estão com saudade aí dos nossos vídeos Estamos elaborando bastante coisa bacana aí pra vocês Pra quem não gosta e tem dúvida ainda Ou simplesmente não acredita na maçanaria 4.0 Então aqui é mais um exemplo que a gente vai dar, né? Como eu falei pra vocês, todos os nossos vídeos a gente sempre, desde o início, tentou fazer o quê? Esse aqui é um serviço que o cliente pagou Estamos na casa do cliente, em loco aqui na casa do cliente Então tem que dar certo, né? Se não ficar bom, ele com certeza não pagaria e não gostaria, né? Vou dar mais ou menos aqui agora os primeiros passos que é, né? Chegou o material da revenda lá onde a gente compra, no corte reto aqui na Palhoça Santa Catarina, Florianópolis Então agora eu vou só dar um bisu aqui mais ou menos os primeiros passos Que é separar as peças, né? E vou mostrar mais ou menos como é a etiqueta, como é a peça ali e tal, né? Então vou pegar a câmera aqui, só um minuto aí Então aqui, ó, o que que eu faço? Né? Tô com minha trena aqui, meu... Né? O que que acontece? As peças já vem com as medidas, tudo certinho, né? E aqui tu tem a opção também de botar o que você quiser ali na questão de... Pra se referenciar aqui, ó Aqui eu, né? Cada lugar chama de um jeito, né? Então o que acontece? Eu botei aqui canto, então todas as peças que são do canto eu botei só a descrição canto Então pra me separar aqui fica mais fácil, já sei que elas são do canto, né? E uma coisa que eu sempre gosto de fazer, isso aqui é o meu plano de corte, né? A escala eu fiz manual mesmo, né? Esse serviço acabei fazendo manual Então eu sempre trago minhas anotações de onde eu fiz pra... Pra ficar fácil, né? Então aqui eu sei que é... Aqui são um caixote, aqui é outro Então fica bem simples de eu começar a montar aqui e ter um norte, né? Depois fica mais fácil, eu já separei as gavetas Que já tem a ranhura pra encaixe do fundo O colorido eu sei que é frente, tamponamento Então eu já deixei ali do lado, né? Então agora... Agora o primeiro passo é montar a caixaria, a gaveta, né? Depois já vou instalar e depois ver os tamponamentos, as portas, tudo, né? Então o primeiro passo é isso aí, separar as peças Montar as caixas, né? Já pode começar pelas caixas que tá mais fácil de tu entender ali Que depois vai sobrando... As poucas peças que vai sobrando já vai ficar bem mais fácil de saber E traz a anotação onde é que tu fez uma escala, alguma coisa desse tipo assim, ó Anotação Fechou, rapaziada? Vamos que vamos!